Boa noite, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tô aqui com uma cara de quem atendeu a tarde inteira e não teve tempo de se maquiar. Mas a gente pode, inclusive, botar um filtrozinho aqui e vamos ver... Nossa, esse é demais, né? Não. Tá muito. Tem condição? Também não. Vamos tirar o filtro, sem filtro mesmo. Vamos sem nada. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar, então, sobre enxobal de amamentação. Sobre o que vocês precisam ter aí na casa de vocês pra ter uma amamentação de sucesso. E pra isso eu convidei nada mais, nada menos do que Ana, Ana Carol, a nossa amiga do Bebê Sem Fórmula. É um super Instagram que eu conheci há não tão pouco tempo. A gente até já fez uma live, inclusive, recentemente. E a chamei porque eu tenho certeza que ela tem uma super experiência com amamentação. Ela já ajuda milhares de mães com seu Instagram em relação à ordenha, em relação a armazenamento de leite materno. Vou só esperar ela me mandar aqui o convite. Tava vendo se ela já me mandou. Se ela não me mandou, eu vou mandar... Ana, manda aqui pra mim o convite, por favor. Se não, eu vou te mandar. Convite pra participar da live. Eu acho que eu não recebi ainda o seu pedido. Vamos ver. Aqui. Vamos ver. Eu vou enviar a solicitação. Ai, meu Deus. Ô, Ana, eu acho que... Eu tô tentando te mandar, mas tá falando aqui que você precisa da versão mais atualizada do Instagram pra aceitar. Eu te mandei. Você conseguiu achar a hora que você entrou? Ó, tá falando que você precisa atualizar o seu aplicativo. Será que você consegue fazer lá pelo seu Instagram? Se você não conseguir, a gente faz... A gente vê por aqui, ó. Eu trouxe até uns apetrechos pra mostrar pra vocês. Hoje eu tô preparada pra live, ó. Meus peitos. Tem aqui uma seleção de peitos pra gente conversar sobre a amamentação. Tem aqui um super presente que eu ganhei, que a Ana é super fã, que é o Raka. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vou mostrar pra vocês a função disso aqui. A bomba eu ainda não tenho, mas talvez a Ana tenha. E a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Vamos ver se ela conseguir atualizar o aplicativo dela. Eu já chamo ela pra live aqui. Mas enquanto isso, gente, aqui, vamos lá. Acho que vai dar certo. Vamos ver, ela tá entrando, tá entrando, pra gente conversar um pouquinho. Mas eu trouxe, eu tenho até um avental aqui, ó. Que eu uso nos meus cursos, mostrando meus peitos aqui pras pessoas. Olá, deu certo. Que vergonha, que vergonha. Você tá com o seu aplicativo desatualizado. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem, Ana? Como estão aí, você e o baby? Eu tô ótimo, né? Ainda que enjoada, mas sobrevivendo. Entendi, você tá no comecinho ainda, né? Nossa, eu abençoadamente não tive nada de enjoo. Foi super tranquilo aqui. Claro que outros desafios virão, né? Não dá pra cuspir pra cima, porque eu tenho certeza que eu vou passar por mais coisas. Mas... Sei que a próxima fase pra mim é a azia. Então eu tenho que escolher. Ou enjoo ou azia. Então eu tô curtindo cada fase. Depois passa e a gente sente falta, né? Mesmo das fases ruins da gestação. Sim, sim. Ah, Ana, muito obrigada por ter aceito o meu convite aqui. A gente fala bastante sobre a amamentação aqui, mas você é uma super expert e quis te chamar pra justamente conversar com as mães que estão, né? Eu tô preparando o meu enxoval agora. Comecei também a fazer umas coisas e as mães sempre perguntam. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer pra me preparar? E aí eu resolvi fazer essa live, porque acho que muita gente tem dúvida em relação ao enxoval da amamentação. Será que eu preciso comprar um monte de apetrecho? Será que a amamentação é natural ou não? Então eu queria pedir que você se apresentasse pra quem não te conhece, pra quem não segue Bebê Sem Fórmula. Corre lá pra seguir também. E vamos falar um pouquinho sobre você e sobre o que você tem pra oferecer pra essas mães que estão no exército da Elza aí de amamentação. E vamos falar um pouquinho sobre o enxoval, que eu acho que é tão importante, né? É, obrigada, Maia. Eu fico muito feliz com o convite. Esse é um assunto que eu não falei ainda muito no meu perfil, né? Meu perfil, ele é... Eu abri pra falar sobre congelamento de leite materno. Então a minha experiência com a amamentação foi com o meu filho, que tem quase três anos, o Lucas. E eu amamentei ele até um ano e meio. Mas além disso, eu preparei um grande estoque de leite pra ele. Então eu fiz um ano e meio de extrações no trabalho, em casa, montando um estoque pra ele, porque eu sempre achava que ele ia desmamar a qualquer momento, que ele ia desmamar a qualquer momento. E isso me deu muita experiência. Foram um ano e meio extraindo leite, congelando, aprendendo, fazendo cursos em fóruns, grupos de mães. E eu comecei a ajudar minhas amigas. Minhas amigas começaram a falar para outras amigas. E aí eu abri, eu acabei abrindo o meu Instagram na pandemia, né? Vai fazer um ano, em maio, que eu abri o meu Instagram, pra falar sobre isso. E esse assunto acabou puxando outros assuntos de amamentação, de aumento de produção, rotina de ordenha, porque a amamentação é algo muito conversado no Brasil, né? Existem diversos perfis que ajudam as mães a passar pela amamentação. Mas o aleitamento é um assunto pouquíssimo falado. Aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro, pra quem não sabe, eu moro em Los Angeles há oito anos. E aqui o aleitamento, extração de leite, é algo muito comum, muito difundido, né? Então já tem melhores práticas, as mães já sabem como fazer. E no Brasil é um assunto ainda que tá caminhando, né? Então eu comecei a falar pra minhas amigas e elas falaram, abre seu Instagram, que você precisa falar. A gente, eu também quero voltar ao trabalho. As mães que voltam ao trabalho no Brasil, tradicionalmente já são induzidas a darem fórmulas para as fórmulas, e eu acho que a fórmula é um... eu não sou contra a fórmula, apesar do nome do meu Instagram ser bebê e ser em fórmula, eu jamais vou ser contra a fórmula, porque a fórmula, ela em muitos casos salva a vida, mas eu sempre vi a fórmula como um plano C, né? Então eu acho que o aleitamento, você aumentar a sua produção, fazer extração, montar um estoque, voltar ao trabalho, todas essas são opções muito válidas antes de você pensar na fórmula, né? Então é sobre isso que eu falo, e o enxoval de quem amamenta e de quem aleita, ele pode ser um pouquinho diferente. Sim. Inclusive, assim, acho que eu falei sobre isso recentemente aqui, as pessoas têm dúvidas até do que é aleitar, né? Então a gente fala de amamentação, é muito comum, todo mundo sabe, mas quando a gente fala de aleitar, nem todo mundo entende o que a gente tá falando. E o aleitamento, ele pode ser tanto feito pela mãe que não conseguiu amamentar por algum motivo, né? Por alguma questão anatômica do peito, por alguma questão, às vezes até emocional, né? Não conseguir amamentar, mas ela consegue extrair e oferecer esse leite pro bebê e pode ser ofertado por uma terceira pessoa, né? Enquanto a mãe vai fazer a extração, enquanto essa mãe estiver trabalhando, estiver fora de casa ou mesmo dentro de casa, trabalhando em home office, né? Hoje a nova, a nossa nova realidade aqui trabalhando em home office, outra pessoa pode aleitar. Então é oferecer o leite materno de outra forma que não direto do seio. Então tem essa diferença que às vezes as pessoas nem sabem. E a gente tem que lembrar que os benefícios do leite materno, com exceção talvez do vínculo mãe-bebê, continuam exatamente os mesmos, né? Quando a gente aleita. Então mesmo o vínculo, pode ser criado um novo vínculo com o cuidador, com o pai, com a babá, com outra pessoa que vai fornecer esse leite materno pra essa criança. E acho que só tem benefícios, né? Só tem benefícios. A gente tem uma super economia de dinheiro, a gente tem uma super boom de imunidade pra essa criança que vai ser aleitada. Fora todos os outros benefícios do leite materno, que se a gente ficar falando, a gente vai falar só sobre isso, né? Então é muito o foco aqui da nossa live. Mas eu trouxe aqui algumas coisinhas pra mostrar pras mães, mas queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em relação ao enxoval. algo que você acha que é fundamental a gente ter. Acho que tem várias opções, né? Quando a gente fala de enxoval, eu sempre penso, ah, bomba de tração. Será que é só isso, né? Será que é a única coisa que a gente precisa ter uma bomba de tração? Acho que não, né, Ana? Não, tem mais coisas, assim. Primeiro, é importante falar que, é o que eu sempre repito também, que antes de você pensar em qualquer coisa, informação. Eu costumo falar que a informação, além de ser o item mais importante do seu enxoval, ele é o mais barato também. Então, se você tiver a informação, você vai, além de economizar dinheiro com o enxoval mesmo, mas você quebra muito menos a cabeça, né? Você vai se preparar melhor, é importante você saber quais são os seus medos. Você tem medo de não amamentar, você tem medo de dor, você tem alguma condição física, né, que pode ser que te dê uma dificuldade maior. Vai atrás de informação, de pessoas profissionais que possam te ajudar a passar esses obstáculos. Então, assim, antes de tudo, procure informação, né? E depois, o enxoval, ele nunca é o mesmo pra todas as mães. Porque a rotina, a realidade, né, a realidade da família, ela é diferente. E as condições mesmo da família são diferentes. A gente chegou até aqui, a humanidade chegou até aqui sem nada de apetrechos, né? Nossas mães, nossos avós. Então, assim, nem tudo é necessário. Porém, muitas coisas vêm facilitar demais a vida, né? A gente agora tá num... a mãe tá inserida no mercado de trabalho. Às vezes, a mãe quer um pouco mais de liberdade pra se ausentar. Então, todos esses apetrechos, a bomba de extração, o coletor, vêm ajudar algumas realidades. Então, assim, quando você me pergunta, a gente precisa de uma bomba de extração? Eu sempre respondo, não sei. Depende da sua realidade. Na minha realidade, que era uma mãe que sabia que ia voltar ao trabalho, que eu queria fazer um estoque de leite, que eu ia ter uma rotina no trabalho, distrair no trabalho e trazer pra casa, na minha rotina, uma bomba fazia sentido. Então, assim, em que momentos você... Em que realidades a bomba, ela é necessária? Você vai voltar ao trabalho? Você vai conseguir extrair no trabalho? É de se pensar. E aí, quanto mais tecnológica, né? Por exemplo, uma bomba elétrica, uma bomba elétrica dupla, quanto mais facilidade, mais conforto pra mãe, mais fácil ela vai ter essa rotina e menor é a chance dela desistir de fazer, né? Então, você pode fazer uma ordenha com a mão. E existem muitas mães que preferem fazer assim. Não se adaptam com a bomba, né? Não se adaptam com a bomba e preferem fazer com a mão. Eu acho mais confortável, mais prático. Mas ela pode ser um pouco mais cansativa, né? Então, se imaginando, no trabalho eu fazia de três a quatro distrações. Então, eu precisava de uma coisa mais rápida, dupla. Então, dependia da minha realidade. Todas as mães precisam disso? Talvez não, né? Então, se você quer só montar um estoque, fazer uma extração por dia, às vezes até uma bomba manual. Uau, eu tenho a bomba manual. Eu fui lá buscar meu estuval, tá tudo guardado. Pra buscar tudo lá. Então, talvez até uma própria bomba manual, que é dessa daqui, te ajuda uma extração por dia. Já consegue, né? Facilitar pra você fazer com a bomba manual. Então, é importante você pensar, será que eu preciso? Qual que é o seu objetivo com a sua rotina de extração? Se você tem, por exemplo, você já imagina que você vai situação... Um bebê prematuro, por exemplo, que tem uma possibilidade já de ir pra uma UTI. Ou se você vai ter múltiplos, né? Então, são casos que você já tem um sinal. Provavelmente, eu vou cair numa rotina de extração. Vou precisar aumentar a vida. Diabetes, né? O diabetes gestacional, o diabetes tipo 1, também é uma condição... Eu até estava falando sobre isso com uma paciente agora. Ela teve o diagnóstico de diabetes gestacional, ela está gestante. Então, às vezes, na maternidade, a gente consegue fazer algumas extrações pra evitar a introdução de fórmula precoce. Então, às vezes, a bomba já é um item que talvez dá pra se considerar de colocar no enxoval já de cara, né? Exatamente. E aí, que tipo de bomba, né? As bombas elétricas duplas, elas são mais caras. As bombas mais manuais, elas são mais baratas. Então, depende da sua rotina. Ah, não. Uma vez por dia eu consigo fazer o meu estoque. Uma bomba manual vai te resolver. Ah, quando eu estiver fora do meu bebê, meu bebê vai ficar em casa? Uma vez ou outra, você... Uma bomba manual pode te ajudar perfeitamente. Se vai voltar ao trabalho, se você tem uma rotina de extração frequente, ou então você bateu numa baixa produção de leite, esse investimento vale a pena numa bomba elétrica porque vai impedir você de desistir. Todas as mães se adaptam com todas as bombas? Não. Também é uma caixinha de surpresa. É lógico que as bombas mais famosas, as que têm mais flexibilidade no tamanho do funil, elas têm uma tecnologia melhor. É mais fácil as mães se adaptarem. Mas existem muitas mães que pagaram fortunas em bombas que também não se adaptaram. Não tem como saber. Então, olha para a sua realidade, qual a sua rotina, qual a sua expectativa, e aí você escolhe a sua bomba. Eu tenho alguns posts no meu perfil que eu até dou algumas sugestões das bombas que tem no mercado. Mas vai ter do seu corpo, do seu bolso e da sua rotina. É interessante falar que nem todo mundo precisa já se adiantar no enxoval e já adquirir uma bomba. Então, para mães que não trabalham fora, que trabalham só em casa, que fazem às vezes home office, tem um tempinho para amamentar o seu filho e não pretendem fazer o estoque, às vezes a bomba nem é um item tão necessário. E às vezes, se ela tiver necessidade dessa bomba, ela pode adquirir depois. Então, às vezes você não sabe que vai ter baixa produção de leite. Não tem como a gente adivinhar. E aí, se você precisar de fazer as extrações para aumentar o volume de leite, é uma coisa que acho que a gente aprende no dia a dia. Na teoria é muito fácil falar, faz extração. Mas e na prática? Como que é? Então, eu tenho até vários pacientes do consultório que voltam a trabalhar. A grande maioria, na verdade, volta para o mercado de trabalho. E a minha orientação no começo do meu consultório, eu falava assim, Não, começa 15 dias antes de fazer o estoque. E hoje em dia, eu já oriento completamente diferente. Porque muitas vezes, 15 dias, não dá nem tempo dela se adaptar à rotina. Não dá tempo nem dela sentir quantos ml ela vai tirar, quanto menos fazer o estoque. Então, assim, até as nossas próprias orientações vão mudando conforme a experiência de cada mãe. E hoje em dia, eu já oriento, se você pretende voltar ao trabalho, eu já oriento começar as extrações logo no primeiro, segundo mês, depois que você já tem uma aumentação bem estabelecida. Já começar a fazer as rotinas de extrações. Até porque a gente tem a possibilidade de congelar por mais tempo. Se a gente fosse seguir as normas brasileiras, a gente usaria esse leite apenas por 15 dias. E a gente sabe que é uma crueldade com as mães terem que fazer um estoque de 15 dias e jogar o leite fora. Então, até a Ana tem e-book, tem curso que ensina como fazer o congelamento correto. Mas a gente já sabe que tendo as normas de segurança, tendo a temperatura adequada do freezer, tendo a higiene necessária para fazer o congelamento, fazendo a esterilização dos frascos ou usando os saquinhos de armazenamento de forma correta, a gente pode usar por mais tempo. Por academia americana, seis meses. Academia europeia, até um ano de leite materno. Então, isso facilita muito com que a gente consiga aleitar os nossos filhos. Então, para quem, por exemplo, como eu, eu pretendo, não sei como vai ser, né? Mas pretendo voltar para o consultório com dois, três meses do bebê, se tudo correr bem, se o Léo for colaborativo comigo aqui, com certeza eu já vou começar essa rotina de ordem já desde o comecinho. Não sei se nos primeiros 15 dias até eu me adaptar, mas logo depois eu já vou precisar começar a fazer um estoque, né? Então, acho que essa questão de avaliar a sua realidade aí é muito importante para você saber quais itens você deve investir dinheiro ou não, né? É, mas um item que eu acho que vale a pena para qualquer mãe que quer amamentar, né? É a Raca. É a Raca. Eu falo Raca, mas é coletor de silicone. Coletor de silicone, é. Tem várias marcas, né? É, isso aqui, além de ser barato, né? Ele tem um custo ok, perto de uma bomba elétrica, e perto de todos aqueles itens do enxoval inúteis, né? É um custo que cabe no orçamento de um enxoval. Essa é a Raca original, né? Que era a minha, mas hoje no mercado eu trouxe do Brasil até, que eu queria conhecer. Essa é a Danube. A Dalilo também tem essas marcas todas. Elas também são super bem similares, assim. Eu acho que elas não ficam nada a desejar, né? Ela é um pouquinho mais rígida se você controlar, mas ela tem esse pezinho que eu achei incrível. Então, não se apeguem tanto a marcas, assim. O coletor, ele é algo que logo nos primeiros dias da sua apojadura, você já começa a usar, né? Então, você coloca ele para coletar excesso de leite. Então, a gente sabe que no começo da amamentação, quando você tem a apojadura, você põe o seu bebê para mamar num seio, o outro é um desastre. Porque começa a passar para tudo quanto é lado. Eu tinha umas toalhinhas no começo, aí eu usei a concha, e aí a concha vazava. Até que eu descobri isso aqui, que para mim mudou a minha vida. Era maravilhoso. Porque eu achava, eu não queria desperdiçar nenhuma gota. Eu estava começando a montar o meu estoque. Então, tem gente no meu exército, as minhas seguidoras, que fazem o estoque inteiro só com a Raca. Porque ela não é um pouquinho, um pouquinho, e às vezes não é nem pouquinho, é muito que sai. Porque, além de tudo, ela faz um vácuo. Então, ela não só coleta, como ela também... Faz uma pressãozinha negativa, que, na verdade, é o mecanismo de instrução do bebê. Quando o bebê tem a pega correta, ele faz o lábio superior erverte, o lábio inferior erverte, e a criança faz uma pressão negativa ali. Então, é mais ou menos o mesmo mecanismo que a criança faz. Ela não está sentindo como uma bomba. Então, fala assim, qual é o que eu ponho? Um coletor ou uma bomba? Se você só quer fazer um estoque, você vai coletando enquanto o bebê mama, é o coletor, ele faz o serviço. Agora, se você estiver no trabalho e precisar substituir uma mamada do bebê, aí tem que ser uma bomba. Ela tem que fazer uma extração efetiva e completa. Então, uma coisa não anula a outra, dependendo da situação. Mas, se você, por exemplo, só quer fazer um estoque, você vai coletando de pouquinho em pouquinho e você vai montando. Daqui a pouco, você tem um estoque feito só com a raca. Então, tem de diversos preços, né? No Brasil, você encontra em diversos lugares, mas isso aqui tem que estar no enxurval. É, o meu já está aqui, ó. Eu até ganhei de presente de uma colega que está usando muito. Ela tem um bebezinho de um mês. E hoje eu atendi uma mãe que fala que cada mamada, ela tira 50 ml aqui. Então, cada mamada, penso, o bebê mama oito vezes no dia. Cada mamada, ela tira, são 400 ml no dia só com isso daqui. Então, você consegue duas, três mamadas de um bebê de seis meses, mais ou menos. Você vai mamar ali 100, 120 ml apenas com esse dispositivo. Então, realmente, é uma coisa... Falaram aqui no chat que 40 reais custam Lilo, mais ou menos, né? Eu já vi por 34, 30 e poucos reais. Então, é um investimento super barato que dá para... Isso aqui eu usei com o Lucas, né? Desde o começo e faz três anos, né? Quando eu abri o Instagram para falar, eu descobri que nem amigas minhas conheciam isso. E depois eu fiquei até me sentindo mal porque eu falei, poxa, eu poderia falar que para mim era algo tão óbvio que isso estava no enxaval de todo mundo que eu acabei... Não falo tanto para todo mundo, né? E aí eu comecei a abrir o Instagram e falava, o que é que vocês não conhecem isso? E para mim era algo muito natural. Eu falo até que eu sou a embaixadora disso aqui. Do vaca. Eu falo disso aqui, não está escrito desde que eu abri. Vocês precisam porque isso aqui você não desperdiça nada. Mesmo que você não queira fazer um estoque para você, então doe. Mas é um líquido tão precioso que você vai jogar fora que esse aqui a gente impede de jogar fora, né? Você vai dar um outro destino para ele. Ótimo. Ana, vou te fazer uma pergunta rapidinho. Eu preciso atender a porta que não param de me ligar aqui. Meu marido ainda não chegou. Fala para a gente um pouquinho sobre esterilização do raca e como é que a gente deve higienizar. E eu volto em um minuto. Peço mil desculpas. De jeito nenhum. Vai lá. A raca, assim como a... Como todas as... Você vai ter que... Nas bombas especificamente você vai ter que tirar todas as peças. Tem que abrir todas elas. Você vai abrindo pecinha por pecinha. E inclusive as membranas. E aí cada bomba tem um estilo, um tipo de membrana. Nessa aqui é só essa membraninha. Mas você tem que tirar para poder lavar tudo isso daqui. A higienização, você tem que ter uma baciazinha que você só vai guardar para os itens do bebê. Então não é uma bacia que você usa para comida nem nada. Você separa aquilo para os itens do bebê. Você faz um molho. Você lava bem. Lava bem lavadinho. E o CDC americano, que é o órgão como se fosse a Anvisa do Brasil, ele fala para você esterilizar uma vez ao dia até o terceiro mês do bebê. Então eu tenho muitas perguntas e às vezes mães que ficam exaustas de ter que esterilizar a cada uso, tanto a barraca quanto as bombas. E isso é muito cansativo. Mas o próprio CDC aqui não é uma melhor tática. Você não tem necessidade de lavar a cada extração. Se você tem um bebê saudável, se você tem um bebê que não é prematuro, que não tem uma condição como se fosse uma candidíase, por exemplo. Então você não precisa esterilizar a cada uso. Se é um bebê no primeiro trimestre, esteriliza uma vez por dia. Está de bom tamanho. Não precisa. E para esterilizar, da mesma forma como você esterilizaria as partes da bomba, a barraca também. Então ferve uma água, coloca tudo lá dentro. Você pode esterilizar no micro-ondas, no esterilizador de uma madeira normal. Você pode esterilizar numa lava-louça que seca em altas temperaturas. E você pode, inclusive, nesse molho que você coloca, você coloca umas gotinhas de água sanitária para alimentos. Então todas as formas de você esterilizar uma lavadeira, você usa também para a raca e para os itens de bomba, as pecinhas, os acessórios. Tá bomba, Ana? Eu vejo que no seu Instagram você fala que não é necessário esterilizar toda a bomba, o tempo inteiro. Seria só o coletor ou qual é a sua orientação em relação a isso? Na bomba você tira todas as peças. Você desmonta ela inteira, principalmente o que tem contato com o leite. O que você não precisa esterilizar são os tubos de ar. Algumas bombas têm tubos de ar e essa parte você não precisa esterilizar, não. Mas todas as pecinhas, principalmente as que têm contato com o leite, sim. Por exemplo, essa bomba aqui, ela tem essa parte aqui em cima, tá vendo? Isso aqui você não esteriliza, você não precisa esterilizar. Ele tem zero contato com o leite. Contato, né? Sim. Inclusive as membraninhas que tem aqui. Então, esses não precisam. Ah, excelente. E esse coletor, gente, então, nem preciso dizer que já precisa estar no enxoval de todo mundo aí. Em relação ao armazenamento, você acha interessante já ter os potinhos para armazenar ou você acha interessante pensar primeiro como vai ser o estoque, como é que a gente vai fazer isso e depois adquirir essas formas de armazenamento? É, também depende do objetivo da mãe, né? Eu sempre falo que mãe que fica em casa ou que vai voltar ao trabalho tem que ter, no mínimo, um estoque de emergência. Um estoque de emergência é um estoque de dois dias da mamada do bebê. Se o bebê mama quatro vezes por dia, seriam oito potinhos, né? Completos. Se ele mama nove vezes por dia, então você vai ter dezoito potinhos. Então, você faz a conta aí, mais ou menos. Acho que um bebê de recém-nascido, uns seis potinhos por dia, acho que seriam suficientes. Então, começa pequeno, né? Então, e também depende do espaço físico, né? Do freezer, né? Então, se você cabe um estoque pequeno, você pode investir no vidro. Ah, peguei tudo que eu tenho aqui, minha filha. Você tá tudo aqui. Você tá mais no barato que eu, só tenho o rack. É, esses são os potinhos da Supermamãe, né? Tem código de desconto lá no meu perfil pra quem quiser adquirir. Ele é uma empresa brasileira. Mas o vidro sempre é uma melhor opção. Então, se você vai fazer um estoque pequeno, cabe no seu freezer, vidro com tampa plástica. Pode vidro de palmito? Não pode. Pode vidro de papinha? Não pode. Pode potinho de exame de urina? Exame de urina. É. Eu vi esses dias no seu Instagram. Eu falei, meu Deus, não. Não complica. É muito simples. Vidro plástico, né? Tem que ser comprado pra isso? Não necessariamente. Pode ser um vidro de café, de Nescafé, aquele café. Tem alguns vidros de maionese também que são assim. Então, aí você pega esse vidro, estereliza o primeiro uso, né? Aí você vai esterelizar a cada vez que você for usar. Então, você estereliza e aí você pode congelar num potinho de alimento normal. Tem gente até que congela em vidro de leite de coco, que também tem uma tampa plástica e é de vidro, mas tem que esterelizar. É lógico que o leite de coco, depois que você usar, é mais difícil de você higienizar, né? Porque ele fica gorduroso. E é muito pequenininha a entrada da buchinha, né? Mas, enfim, é possível, porque é vidro e plástico. Aí, tem a opção dos saquinhos para quando você não tem espaço no freezer, né? Então, você tem um freezer pequeno ou você vai fazer um estoque muito grande, que foi o meu caso, eu optei pelos saquinhos. Então, assim, para o enxoval, é legal já de cara você ter uma quantidade pequena. Monta o seu estoque mínimo, vai estar lá, na sua ausência, se precisar, vai ter um leitinho lá guardado para um bebê. Acho que vem 25 saquinhos desse aqui num pacotinho. e os potinhos você pode comprar, né? Eles têm uma dúzia, 12, e você já começa assim. E aí, você vai completando e vai comprando mais. Gente, esse estoque de emergência é muito importante, né? Porque eu acho que pouca gente pensa sobre isso. Mas, assim, um bebê que está em aleitamento materno exclusivo, ele depende exclusivamente da mãe para sobreviver, né? E pode ser que esse bebê não aceite a fórmula de cara caso aconteça uma super emergência, né? Essa mãe pode sofrer um acidente, Deus me livre, mas ela pode precisar ir no médico, precisar sair, enfim. É claro que, né? A gente treina o bebê, ele vai morrer de fome, mas às vezes demora um tempinho para ele se adaptar a uma nova forma de se alimentar. É o que você sempre fala no seu Instagram, né? Não queira que o bebê aprenda a usar o copinho de um dia para a noite. Ele aprendeu a mamar só no peito até o momento. Então, é muito importante a gente ter esse estoque de emergência. Eu não fazia ideia do quanto isso era importante, mas se acontece qualquer coisa com essa mãe, essa criança precisa ser alimentada. nem que seja por pouco período, né? Até que ela se adapte ao novo método, mas é muito importante para qualquer mãe, qualquer mãe que está seguindo aqui, que está ouvindo essa live, que tem esse estoque de emergência. Então, perguntando em relação à quantidade. Essa quantidade é muito variável. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, o cálculo que a gente faz como pediatra, se a gente for calcular o leite que a gente oferece para o bebê lá no hospital, por exemplo, a gente utiliza mais ou menos de 100 a 150 ml por quilo por dia. Dividir isso em 8 mamadas, mais ou menos, é uma média aproximada. Mas claro que tem bebê que vai mamar muito mais, tem bebê que vai mamar um pouquinho menos. Um recém-nascido vai mamar 30, 60 ml, um bebê de 3 meses vai mamar ali uns 90, 120 ml, um bebê maior, um pouco mais. A cálculo que a gente usa é mais ou menos assim, quanto o bebê mama, deixa no restinho, né? Normalmente, a gente sempre orienta assim, deixa no restinho, quer dizer que ele está satisfeito. Então, em relação à quantidade, vai depender muito de cada bebê. Mas é uma conta aí para vocês aproximarem mais ou menos em relação ao número, quantidade de ml que vocês vão ter que guardar em cada potinho. E vocês podem descongelar na geladeira, que também nem é o muito objetivo da gente falar aqui de congelar, descongelar, mas enfim, descongelar na geladeira e usar esse leite ao longo do tempo, em 24 horas, desde que ele não tenha contato com a boca, com a saliva do bebê. Esse leite pode ser aproveitado, você não precisa descongelar e usar todo aquele leite imediatamente, né? É, numa estimativa aqui da minha cabeça, de 100 a 120, principalmente nos primeiros meses do bebê, acho que você consegue estar numa... Numa média legal, né? E é importante você ter um ou dois potinhos ali com 50, sabe assim? O bebê ainda ficou com um pouquinho de fome, aí você não precisa descongelar um inteiro. Um inteiro. É, então é bom você ter uns potinhos com uma quantidade mais flexível. Legal. Às vezes até nem completou, você fala, esse aqui eu não vou completar, não, deixa assim mesmo. Então agora, como armazenar, como completar? Tem muita informação lá no meu feed, tem um e-book se você não tiver paciência de maratona. Mas aí você pode ir, por exemplo, de 10 em 10 ir juntando, você pode ir, né? E aí você gerencia seu estoque, parece assustador, mas você pega a manha muito fácil. Legal. Ana, eu queria que você falasse de uma coisa que já me perguntaram várias vezes aqui e eu realmente não tenho experiência prática com isso e eu acho que você não teve experiência, mas que você já ouviu falar muito bem, que é da concha de prata. Tenho. Não, quer dizer, eu tenho a concha pra mostrar. Queto. Eu nem, na verdade, eu nem conhecia, eu conheci acho que através de você. Eu já tinha ouvido falar em algum estudo aí que eu li sobre fissuras mamárias, mas é uma coisa legal de você mostrar. Ana, eu também não conhecia e eu queria muito ter conhecido na época do Lucas e o item que já está na minha mala de maternidade que eu nem comecei, mas isso aqui vai estar sim. Essa concha é uma concha da Silver Edge também. Eu tenho mais detalhes sobre isso lá, eu tenho um destaque sobre isso. Uma amiga minha me apresentou, ela mora em Nova York, ela falou, isso aqui você conhece? Eu falei, não conheço, ela me salvou, porque isso aqui é feito de prata 925, que é prata mesmo. Então, o pessoal chama de concha de, como é que é? Forma de empada. Forma de empada. Forma de empada, não é de alumínio, é de prata mesmo, por isso que o valor não é tão barato. Então, a prata, ela tem propriedades cicatrizadas. anti-inflamatórias, antifúngicas. Então, assim, ela é em contato com a pele, com o mamilo fissurado, ela além de proteger, ela trata, né? Trata. E aí, eu peguei essa informação dessa minha amiga que mora em Nova York, eu mandei para uma amiga que é minha vizinha, que ela também estava com um bebezinho, ela falou, me salvou. Então, eu não usei pessoalmente, mas, assim, depois que eu divulguei, né, para as meninas, eu só recebo mensagens muito boas dela sobre essas conchinhas. Também tem um descontinho lá no... Eu tenho um código de desconto também. Eu sou a rainha dos códigos de desconto, porque sou, né, sou lua em Capricórnio. Então, onde a gente puder economizar, eu estou dentro. E isso aqui é indestrutível. O bom disso daqui é que você pode ter 10 filhos, você vai usar com 10 filhos. Você pode emprestar para a sua prima, para a sua mãe, você pode alugar, você pode revender, porque é prata. é a prata. Então, os cuidados é lavar, você até pode esterilizar, mas isso já é... Ele se auto-esteriliza por ele ter de antimicrobianas, antifúngicas. Então, e ela também ajuda muito a evitar a cândida, né? A cândida dizia que é o problema da concha, se você quiser entrar nesse assunto. É, não, acho que é legal. Essa concha de prata realmente não é uma coisa muito divulgada, mas eu acho que é uma excelente opção. O valor um pouquinho mais alto do que a gente está habituado, mas para quem quer investir em amamentação, para quem tem... É muito melhor você investir num enxobal de amamentação do que você comprar 200 latas de leite por mês dessa criança. Então, vamos pensar aí nos prós e contras do valor de cada uma. E falando sobre os acessórios em relação ao peito, né? Então, a gente tem concha de amamentação, dessas conchas tradicionais que a Ana vai mostrar aqui para a gente. A gente tem bico de silicone, que eu não sei se você tem algum aí, mas também temos esse item que muitas vezes as mães são encorajadas a comprar e já deixar na mala de maternidade. A gente tem absorventes de peito também, que é uma coisa que acho que talvez a gente consiga falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem as famosas rosquinhas, as rosquinhas que salvam muita amamentação também, porque nas mamas que têm fissuras, lesões, ou mesmo aquele mamilo muito sensível, muita gente, muita mãe refere que no começo da amamentação o mamilo fica sensível, mesmo que ele não esteja rachado, mesmo que não tenha nenhuma lesão visível, nenhum machucado visível, a gente demora um pouquinho para se habituar à sucção do bebê, para a pega do bebê acertar certinho no mamilo. Então, essas rosquinhas ajudam bastante na questão da cicatrização da mama. Quer falar um pouquinho sobre concha, Ana? Vamos falar. A concha, ela é super controversa, né? Ela tem uma má fama, uma má reputação. Mas acho que, como tudo, você tem que saber usar. a concha, ela é de plástico, e ela tem essas duas partes, você coloca o mamilo aqui, e você fica meio que protegido aqui, então ele não encosta no sutiã, não encosta em nada, e dá um alívio, porque aquele atrito do mamilo com o sutiã, quando o mamilo está sensível ou fissurado, dói demais. E a outra vantagem é que, às vezes, vai vazando leite e você vai juntando aqui na concha, também. Só que a desvantagem é que fica úmido. E se você usar isso aqui o dia inteiro, a sua chance de pegar uma candidíase é muito grande. Então, o que a gente fala? Você quer usar? Pode usar, mas você não pode usar o dia inteiro. Você vai ter que usar em alguns momentos, uma hora, uma hora e pouquinho, tira, deixa o seu seio respirar, secar e tudo direitinho. E, às vezes, você pode usar isso aqui como um pra coletar mesmo o leite, né? Você vai dar de mamar pro bebê. Você pega uma concha esterilizada, se você não tiver a raca, apesar de eu amar muito mais a raca do que isso aqui, você pode pôr o bebê pra mamar, coloca no outro e coleta. O que que acontecia quando eu usava pra isso? Eu produzia muito leite, vazava, não cabia tanto leite aqui como cabe na raca, né? Então, esse aqui é um item que eu vou falar, não precisa estar no seu enxoval antes de você amamentar. Acho que existem, se você quer coletar leite, coleta na raca e se você quer proteger o seu mamilo, tem outras opções também. É, a concha, assim, já vi muitos casos de candidias mamária, porque é aquilo que você falou, ela abafa. Então, lembrar que a gente tem fungo na nossa pele, aqui na minha pele tem fungo, aqui tem na pele, na mamilo. E esse fungo, ele vai se proliferar quando ele tiver um ambiente apropriado. E esse ambiente apropriado é justamente um ambiente úmido, quentinho, e um ambiente que tem coisa pra ele comer. Nada melhor do que o leite materno numa concha abafada, numa pele já machucada. Então, assim, pra ter candidias mamária com isso, realmente, um pouquinho, assim. Então, realmente, se for pra coletar, prefiro muito raca. E tem muita gente que indica a concha pra formar bico. E, gente, essa é uma grande falácia, né? A concha não forma bico de ninguém. Então, tem gente que ainda tem uma orientação antiga, né, de orientar a colocar a concha durante a gestação pra formação do bico, porque tem essa bolinha aí na concha, né? Então, tem a falsa ideia de que com o mamilo invertido, que é, vamos ver, qual que é o mamilo invertido, que é esse daqui, ó, que não tem o bico, que você vai colocar a concha aqui e vai fazer o mamilo aparecer desse jeito aqui. E, na verdade, não acontece isso, né? O mamilo normal seria isso daqui e o mamilo invertido esse daqui. Então, a concha, ela não vai te ajudar a formar bico. Então, a questão, ela pode até ser usada como a Ana falou, mas eu realmente prefiro essas outras alternativas do que usar a concha de silicone. Uma alternativa que eu também não usei, mas eu recebi da Raca, é a joaninha. Essa joaninha, ela é como se fosse a concha, tá vendo? Só que ela é mais grossinha, então, ela cabe mais leite, tá vendo? Olha como a concha é. E olha a joaninha, tá vendo? Ela é gordinha. E olha o tamanho do buraquinho, tá vendo? Bem maior. Por quê? Porque é... Acho que eu marquei errado assim, né? Porque o que acontece? Às vezes, a própria auréola tá machucada e isso aqui não vai machucar. E aqui, ela já é maiorzinha. Mas o que acontece com isso aqui? Eu ainda quero fazer um review no meu perfil, ainda não fiz, porque não sei, não tive tempo. E aí, o que acontece? Ela funciona, ela é como se o coletor e a concha se apaixonassem. E se tivesse um filho. Isso aqui é o filho da concha com o coletor. Então, o que você faz? Você faz um vácuo nela, coloca e você começa a coletar leite e cabe mais leite aqui. A grande vantagem disso aqui é que isso aqui você pode pôr dentro do sutiã e ninguém vai ver que você tá coletando leite. Então, assim, às vezes uma enfermeira que tá num plantão, às vezes alguém que tá no meio da rua, tá dirigindo e tá com, já na hora do bebê mamar, sabe? Assim, precisa fazer uma alívio, uma ordenha de alívio. Às vezes, só de você colocar isso, fazer o vácuo e coletar o leite aqui. É uma ideia muito legal. Eu não usei pessoalmente, mas eu gosto muito dessa ideia. Mas ela tem o mesmo risco da concha. Não é pra usar o dia inteiro, não. É pra porco, tá? E aí você pode, sim, usar o leite que tá aqui. Ele tem até uma válvula que você joga, assim, e coleta o leite porque se você jogar por esse buraco aqui vai vazar tudo, né? Então, eu achei bem legal esse produto, eu nunca usei, mas dependendo da sua situação, né? Às vezes você tá em algum lugar que você não pode fazer uma extração, o seu bebê não tá com você, às vezes até no trabalho mesmo, você não pode fazer barulho, por exemplo, é uma opção. Legal. Perguntaram aqui do bico de silicone, né? Que é uma outra coisa que muitas vezes a gente usa. É assim, o bico de silicone também tem vários prós e contras. Ele tem a mesma desvantagem da concha de abafar o mamilo, de abafar a areola e aumentar a chance de candidias mamária e muitas vezes ele, na verdade, atrapalha mais o bebê do que ajuda porque ele nada mais é do que um bico artificial. Então, o bebê vai aprender a sugar um bico que, na verdade, não é o peito. E, às vezes, a extração desse leite não é tão efetiva porque a criança não consegue abocanhar toda a parte da areola. Na verdade, ela não precisa abocanhar a areola inteira. Isso vai depender muito do tamanho da areola. Tem mães que têm areolas gigantescas que nem se um adulto, uma massa, conseguiria abocanhar tudo. Mas quanto maior a área da areola que essa mãe abocanha, desculpa, que esse bebê abocanhar, mais efetiva vai ser a extração porque se a gente aperta o bico não sai muito leite. Agora, se a gente faz uma expressão aqui da areola, a gente aperta esses ductos lactíferos, a gente consegue tirar mais leite. Então, a ideia do bico de silicone muitas vezes atrapalha a amamentação porque essa criança não consegue acessar a areola. Eu acho que existem alguns casos bem selecionados que normalmente uma consultora vai te ajudar, o pediatra vai te ajudar para fazer o despeco de silicone, mas realmente são casos bem individualizados e por pouco período de tempo até que essa mãe se adapte à questão de amamentar. e a gente sabe que é possível amamentar independente do formato do seu mamilo. Então, esse bico de silicone eu não sei qual é a sua consideração em relação a ele, mas ele também precisa ter esse cuidado. Tem mãe que amamenta o tempo inteiro com o bico de silicone, não consegue esvaziar essa mama direito, muito provavelmente por conta desse acessório que não está sendo bem utilizado pelo bebê. É, eu acho que o seu bico de silicone ele é igual a concha. Na grande maioria dos casos ele não é necessário. E ele é indicado precocemente. Eu acho que não é necessário você ter no enxoval antecipadamente, porque existe uma chance de você conseguir amamentar sem ele e ter ele é uma tentação de você já resolver um problema. Às vezes o bebê precisa de um pouquinho mais de paciência com ele. Algumas... O bebê conseguir a boca... É impossível você estar com qualquer tipo de bico. Então, se por algum momento depois de uma avaliação depois de tentar o bico de silicone for uma alternativa você já imediatamente começa a tentar tirar. É assim. Então, você usou agora começou a usar o bebê pegou está pegando e tal imediatamente qual que é o plano para você remover? Porque você usar o bico de silicone a longo prazo é raríssimo os casos que dá certo. A grande maioria é no terceiro mês de esmama que é quando o fluxo regula e aí o seu corpo percebe que a amada do bebê não era efetiva e aí com três meses você provavelmente desmama o bebê porque a sua produção cai drasticamente. Então, assim, se por acaso o bico de silicone for necessário, né? Você já tentou de todas as formas às vezes até o médico ou a consultora acha que é uma boa ideia põe porque ele também salva. Então, eu não falo que nada é vilão. Nada é vilão. Você tem que saber usar e depois você tem que saber retirar. Assim como a sonda aquela sondinha que você faz a relactação que às vezes sai que às vezes salva mesmo a sua amamentação ela também não é para sempre. Então, quem quem te ajudar a colocar isso quem te sugerir isso também tem que te ajudar a retirar. Qual que é o plano para retirar? Então, nada disso é vilão ou mocinho a gente só tem que saber como usar. E não é necessário comprar antecipadamente. Então, espera o problema chegar. Quando tiver um problema real a gente tenta resolver. E hoje em dia, né, Ana com a internet, gente eu comprei eu estou comprando meu choval inteiro pela internet. Eu compro num dia chega em algumas coisas aqui no Brasil, né chega em dois, três dias em casa. Então, a gente não tem mais essa desculpa de precisar ter todos os apetrechos na mão senão a gente vai ficar sem. Então, não precisem sair aí comprando várias coisas. Um assunto sobre fissura que muita gente compra. Eu não sei se você tem tanta experiência mas em relação a pomadas, né existe lá lanolina existem umas pomadas tem uma pomada alemã que é super famosa de escatrização então existem vários vários tipos de pomada aí e no geral assim, na maior parte das vezes a gente acaba não indicando o uso da pomada porque essas pomadas elas são muito gordurosas elas são praticamente só feitas de gordura e elas acabam deixando esse bico um pouco mais escorregadio então o bebê pode às vezes ter dificuldade na pega em relação porque ele fica escorregando ali com o bico e essas pomadas podem inclusive obstruir os ductos e aí provocar uma obstrução de ducto que é uma coisa super dolorosa que muitas mães enfrentam aí então também é um item que a gente deveria usar como exceção assim, em alguns casos específicos acho que existem outras alternativas para tratar fissuras e lesões mamárias que não essas pomadas como a lanolina vaselina ou outras outras pomadas desse tipo não sei qual que é a sua posição em relação a isso eu acho que é isso mesmo eu não comprei eu ganhei uma mostrinha no hospital que foi a única vez que eu usei porque é quando o negócio fica feio eu usei no hospital mas eu usei também no dia no hospital eu não usei mais o bebê nos primeiros dias ele está aprendendo a mamar também são poucos bebês que já nascem sabendo então existe aí um período de quatro a seis semanas que ele ainda está aprendendo a mamar se ele tiver muita dificuldade de abocanhar porque está muito oleoso ali se ele não consegue pegar com firmeza isso atrapalha esse aprendizado do bebê de verdade então é aquilo às vezes ele te ajuda às vezes ele te atrapalha então se você viver com a pomada no seio no mamilo pode causar tudo isso que você falou então assim existem outras formas o que eu gosto muito é o próprio leite materno eu acho que leite materno em fissura que foi o que eu mais usei eu não conhecia as conchas as conchinhas de prata ainda mas foi o que eu mais usei então a cada mamada mesmo quando ele estava fissurado e quando ele não estava eu também passava um pouquinho que era para prevenir antibactéria também antifungo então leite materno é maravilhoso porque ele também cicatriza e ele também previne essas infestações de bactérias e de fungos também então para prevenir eu acho que é a melhor coisa não precisa agarrar aquele tubo de lanolina desse tamanho é impossível você usar aquilo tudo então se você precisar é capaz de você jogar no grupo das amigas e alguém ter alguém ter um pouquinho para te emprestar não é verdade bom falando só sobre acho que rosquinha que é uma coisa que perguntaram aqui gosto muito das rosquinhas acho que é uma acho que é uma alternativa muito bacana para você tanto não ter o atrito que você falou quando o peito está machucado ou quando está só sensível mesmo esse contato com o sutiã pode te machucar então essa rosquinha vai prevenir esse contato e vai deixar o ambiente mais arejado do que a concha deixaria porque não é plástico fica ali o ar circulando então o processo de cicatrização inclusive é acelerado quando a gente usa a rosquinha e não usa a concha que deixa ali mais abafado e mais úmido e atrapalha a cicatrização e essas rosquinhas elas têm tanto essas rosquinhas prontas que a gente compra na internet mas elas são muito fáceis de fazer em casa você pode fazer tanto com uma fraldinha de boca aquelas fraldas um pouco maiores precisa ser você vai enrolar ela e fazer como se fosse uma rosquinha redondinha e tem o truque da meia que talvez você já tenha ouvido se falar também você pega uma meia limpa corta o pezinho da meia enrola e vira uma rosquinha ali uma coisa redondinha super prática super fácil e aí você vai colocar entre o sutiã e o peito vai evitar o contato do mamilo com o sutiã e muitas vezes quando a gente tem fissura esse sutiã fica até grudando tira a casquinha e aí atrapalha mais a cicatrização vira aquela bagunça então eu acho que é uma estratégia legal além do que ele se vazar um pouquinho essa rosquinha acaba coletando acaba deixando o seu peito mais sequinho então é super prático de usar as rosquinhas de tecido e eu acho que a gente usa por tão pouco porque mamilo fissurado são nas primeiras semanas mesmo demorar muito é porque tem algum problema na pega e a gente tem que investigar a origem disso mas a gente usa por poucas semanas então às vezes não vale a pena você investir mesmo em algo que você vai usar por tão pouco tempo então a gente espera que você vai ficar essas primeiras semanas vai dar aquele incômodo mas depois vai super bem e aí tem um item que eu queria perguntar pra você sua opinião sobre os absorventes de peito os absorventes tanto os de tecido quanto os absorventes de papel o que você acha sobre eles? é importante principalmente se a mãe vai voltar ao trabalho se ainda está vai ficar um tempo longe do bebê então tem que ter o cuidado com absorventes tanto o descartável quanto o de paninho que você lava eles são mais ecologicamente são mais sustentáveis os dois são bons você pode optar por um por outro o cuidado que você tem que fazer é trocar com frequência então se você voltou ao trabalho às vezes você voltou com uma licença de dois meses três meses quatro meses ainda está vazando isso ajuda bastante tem em casa também a gente não quer ficar também vazando é desconfortável mas você tem que trocar com frequência porque também é úmido mas ajuda bastante muito bom perguntaram aqui do sol você pode até tomar sol não tem super comprovação científica mas eu sou bem a favor do sol para tudo acho que escateriza depois não antes depois exatamente na gravidez não encanta nada a gente ficar no sol é verdade na gravidez não ajuda mesmo mas depois para a fissura sim não vai atrapalhar mas também não vai ser um milagre acho que uma coisa que ajuda muito no tratamento de fissuras é a laser terapia isso realmente ajuda muito na cicatrização então eu sempre falo até no meu curso eu falo que se você puder economizar comprar um macacão a menos comprar um lacinho a menos para a sua filha e guardar um dinheirinho para ter uma boa consultora de amamentação para ter uma pessoa na sua rede de apoio nos primeiros dias que é de se descavelar de deixar todo mundo muito louca que não consegue amamentar nesses primeiros dias eu acho que é um um excelente investimento além é claro da informação mas ter uma consultora de amamentação de confiança que vai fazer uma boa laser terapia que vai te ajudar com a PEG que vai corrigir que vai estar ali com você te ajudando é fundamental então para as gestantes que estão nos assistindo tenham já o telefone de alguém já tenham contato que eu acho que faz total diferença nesses primeiros dias também eu acho assim quando você for fazer uma lista de enxoval algumas mães mais organizadinhas elas vão fazer uma lista no excel no papel separa o que é o que eu quero e o que eu preciso então separa essas duas listas o que eu preciso e o que eu quero porque às vezes o que você quer não é necessariamente o que você precisa mas você tem o direito de querer eu quero um quadrinho de maternidade de pôr na porta você precisa daquilo mas se você tem o direito de querer seu bebê você tem o direito de querer o que você quiser mas é importante você diferenciar essas coisas porque você começa a diferenciar os valores também então quanto custa uma consultora de amamentação nos primeiros dias que você estiver sofrendo chorando com dor então o que você precisa e o que você quer no enxoval isso é importante outra coisa tem muitas coisas que você não sabe se você vai realmente precisar ou não mas não te impede de já pesquisar antecipadamente eu fiz uma série de histórias um tempo atrás sobre a minha cadeira de amamentação que era algo que era um investimento mais alto e eu não sabia se eu ia precisar porque muita gente fala nunca usei e tinha um monte de gente que fala não saio da minha cadeira e eu não sabia quem eu seria nesse papel eu não queria gastar tanto sem saber se eu ia usar ou não mas eu deixei já escolhida eu já sabia qual que eu queria onde comprar quanto custava já tinha sentado lá já tinha testado tinha testado e aí quando ele nasceu e eu realmente precisei o meu marido foi lá buscar e a mesma coisa é com a consultora porque o que acontece quando você estiver no meio do vucu-vucu com o seu bebê recém-nascido você há cinco dias sem dormir você não quer ir pesquisar quem é a consultora você não quer ir ver o currículo você não quer ver se ela é uma pessoa legal você não quer ir procurar cadeira você não quer ir procurar bomba você não quer procurar nada então tudo que você puder fazer na gravidez em termos de pesquisa pra você já saber quem vai ser essa consultora se você precisar quem é qual é essa cadeira qual que é a bomba que eu quero em que site que eu compro porque aí você vai chegar pra qualquer pessoa e falar liga pra essa pessoa e vê se ela tem horário pra me atender amanhã então já tenha esse telefone já faça essa pesquisa porque consultora não é tudo igual não é tudo igual então você tem que ter empatia com ela você tem que gostar da linha de trabalho dela tem que ser uma pessoa que que né às vezes você tá que tem que entender a sua realidade sem te julgar e não é todo mundo que é igual então consultora tem que estar na sua lista de enxoval pelo menos o contato dela ótimo Ana alguns outros itens que eu acho que são importantes a gente falar almofada de amamentação você usou muito como é que foi eu comprei muito 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 mas é um daqueles itens que eu também comprei depois né é eu sabia qual que eu queria mas eu não tinha comprado só que na primeira noite que eu vi que eu não tinha posição pra amamentar que eu já tava com seis travesseiros que um caía pra lá um caía pra cá não sei o que na segunda noite a almofada tava aqui porque eu não sabia e tem muita gente que não usa mesmo mas eu usei eu usei muito assim até os primeiros quatro meses mais ou menos eu usei bastante assim ajudou bem é pras madrugadas afora aí acho que faz diferença até pra nossa coluna né senão a gente fica amamentando tudo meio torta e isso isso faz com que a gente acorde um pouquinho mais disposta no dia seguinte ou não acorde só mantém ali a noite que não foi dormida né mas acho que acho que sim na caixinha de perguntas né então tem duas dois pontos aqui que é sobre o sutiã se é melhor o sutiã ou top e sobre os dispositivos de oferta não sei se acho que perguntaram aqui também dos dispositivos de oferta ótimo tá o sutiã é é escolha pessoal gente vocês vão ter que experimentar e ver o que vocês gostam eu não gostava daquele daquele coisinha aqui que abria e tirava eu gostava do top que você só puxa assim e põe de volta pra mim era pra mim era mais prático né eu tinha ouvido alguns daqueles velhinhas eu usei algumas vezes mas não era o que eu mais gostava mas isso é pessoal vocês vão ter que testar e ver qual que vocês mais gostam o importante é que eles sejam bem confortáveis que não apertem né que não apertem muito porque isso pode causar um ducto entupido né um gruditamento então tem que ser bem confortável bem solto e você tem que ter aí uns três quatro dependendo de como você lave como é que é o tempo na sua casa se seca bem ou não tem que ter uma quantidade porque suja porque molha e tem que pensar nisso aí também eu gostava dos tops né que é um top que ele é meio transpassadinho assim né e você só puxa de lado daqui puxa de lado pra lá do que esse solto aqui o sutiã de amamentação tem aqueles dois tipos né tem aquele que tem aquele triangulinho que você abre e aí fica um triangulinho assim fica só o mamilo de fora só o arel assim o mamilo esses assim eu já vi bastante relato de mães no consultório que falam que aquilo incomoda e às vezes o bebê realmente não consegue pegar de forma adequada dependendo do tamanho da sua arel dependendo do tamanho do triângulo então dê uma calculada mais ou menos nisso aí porque às vezes é um sutiã super bonito super chique mas que não é prático né porque você tira aí você tem que ficar puxando ajeitando o peito ali pra dar de mamar e tem alguns sutiãs que eles tem tipo uma capinha mesmo né então fica o peito todo exposto então esses eu acho até um pouquinho mais prático até mais parecido com o top do que esse que fica só o triangulinho ali na região do bico então também tem essas diferenças aí de marca mas acho que o que você falou é fundamental esteja confortável gente nessa hora não precisa ser bege pode ser branquinho pretinho pode ser rosinha né pra você se sentir um pouco menos no puerpério mas confortável é muito importante tem que comprar um tamanhozinho maior porque o peito cresce e não tem que dormir com ele mas pode dormir com ele então você que sabe tem gente que odeia dormir com sutiã tem gente que prefere dormir de sutiã se for dormir com ele tenha certeza que ele é bem confortável bem larguinho deixa bem frouxinho pra não te apertar mesmo assim então tenta comprar um número maior porque o peito realmente cresce e pra você ficar confortável ótimo e um pouquinho sobre os dispositivos até perguntaram aqui né como aleitar o bebê quais são as opções para aleitar o bebê eu vou começar falando dela da mamadeira a mamadeira ela ainda é é o que a gente já está está no nosso DNA né eu acho que a cultura está tão grande a gente já viu as bonequinhas vieram com mamadeira as vozes já pensam na mamadeira as tias as sogras está todo mundo já falando da mamadeira se a sua escolha for não dar mamadeira nem tenha não compre não tenha no enxoval se você ganhar você devolva porque se essa sua intenção se tiver você vai dar e existem outras formas de você fazer a primeira é mais simples é o copo copo qualquer copo esse aqui é aquele copo americano esse é brasileiro é da original não precisa ter cerveja tá mas assim copinho de pinga xícara de café qualquer coisa que você tenha tequila qualquer coisa que você tenha em casa alguns bebês são aleitados na seringa também tem que você pode também usar a seringa também mas a mais barata é o copo porque você tem em casa uma xícara de café um copinho de pinga um real na lojinha de um real tem ainda lojinha de um real dois reais na pandemia agora não tem nada aqui tá tudo fechado não tem nada tem só o álcool prime é as avós né vou falar aqui as avós que eu gosto de falar botar a culpa nelas mas elas tem muita insegurança de dar o copinho entre o copinho e a mamadeira a colher né a colher dosadora às vezes engana o cérebro da avó né que ela tá dando uma mamadeira e não é uma mamadeira né então é outro tipo de sucção você vai colocando leite aos pouquinhos o bebê vai mamando aos pouquinhos também não é um item caro do seu enxoval também deve ser sei lá 50 reais não sei queria pesquisar um pouquinho melhor existe um risco de confusão de fluxo sempre existe porque nada é igual ao seio materno o bebê sempre aqui vai ser aleitado com mais facilidade mas é melhor do que a mamadeira né então ali tem algumas opções que são melhores do que a mamadeira a colher dosadora ou até a colher de sopa vou falar que é possível também então é possível até em colher de sopa normal copinho então todas essas alternativas você consegue ensinar o seu bebê ele vai adorar de cara provavelmente não provavelmente não assim é raros os bebês que você vai chegar com isso aqui que ele nunca viu na vida ele não sabe o que é isso aqui você vai jogar assim a primeira reação dele é tirar o rosto ele fala não sei o que é então não vai esperando que ele vai super aceitar é um processo é um aprendizado você vai ter que ir com calma com paciência abaixa suas expectativas deixa ele brincar deixa ele se divertir deixa ele explorar e aos poucos você vai ofertando leite né então a colher dosadora é super assim é uma opção boa também segura mas você não precisa dela também você pode tentar com o próprio copinho e muitos se dão super bem eu gosto muito de assim para os pequenininhos até 3, 4 meses usar copo ou colher dosadora porque o fluxo é menor do que se a gente for usar por exemplo um copo 360 ou um copo de transição para os maiores às vezes eles não toleram a colherzinha porque é um fluxo um pouquinho menor e eles já mamam volumes muito maiores então às vezes para um bebê de 5, 6 meses que é mais ou menos quando a maioria das mães voltam a trabalhar às vezes você pode usar o 360 nem sempre a criança tem maturidade para aceitá-lo então às vezes a criança precisa de um pouco de treinamento como a gente falou aqui mas é até uma forma de imitar uma madeira sem o bico artificial então para os menorzinhos eu sempre prefiro colher e copo acho que são duas alternativas super importantes e para os maiorzinhos o copo de silicone com bico de transição ou o copo 360 para os bebês depois de 6, 5 meses 6 meses eles já tem até coordenação de irem quase que sozinhos se servirem do leite materno então eu acho que é até uma alternativa que facilita um pouco nessa questão de usar o leite babar, etc mas se for um bebê pequenininho ele não vai conseguir mamar no copo 360 e nem no copo de transição aí a gente tem que usar essas outras alternativas sem dúvida temos a sonda também de translactação mas acho que a sonda ela está muito mais ligada como precisa da mãe presente ela está muito mais ligada ao aumento de produção de leite materno porque enquanto o bebê está sugando o leite ali através da sondinha ele também está estimulando a sucção desse peito então para mães que precisam aumentar a produção de leite mas que não tem a produção de leite suficiente que precisam complementar de alguma forma a gente pode fazer a translactação com a sondinha é uma sondinha de aspiração nasal mesmo geralmente uma sonda número 4 ou uma sonda número 6 menorzinhos número 4 maiorzinhos número 6 que você coloca assim bem pertinho do bico do peito você coloca a sondinha assim a pontinha da sonda aqui junto com o peito e a criança vai sugar a sonda junto com o mamilo e aí ela vai ter a recompensa do leite e ela vai estimular esse peito a produzir mas isso geralmente a gente reserva para as crianças lá no primeiro segundo mês de vida em que a gente está ainda ajustando a questão da produção e tentando ajudar essa mãe no aumento da produção de leite materno fora a ordem que é acho que o item assim né a forma mais eficaz de aumentar a produção de leite é e a sonda assim como o bico tem hora para chegar e hora para sair ninguém pode te orientar a colocar uma sonda e deixar você embora e nunca mais falar com você então qual que é o plano quanto tempo tem que ficar porque o bebê faz confusão de fluxo e depois ele não vai querer seu peito porque o seu peito não sai na mesma velocidade né então tem uma pergunta aqui se já compra essa colher ou se deixa acontecer se você vai voltar ao trabalho e você já sabe que vai ter que ofertar esse leite de alguma forma você já começa a treinar né no primeiro no segundo mês do bebê então você já pode deixar comprada no seu enxoval porque é algo que você vai fazer mas se você só vai sair esporadicamente você pode usar o copinho né ele vai ser aleitado de alguma forma não tem não tem porque você ter isso daí apesar de ser um item até barato no seu enxoval me falaram Ana e eu sei que você usou uma madeira com o Lucas né e eu gosto de falar isso porque assim gente a gente fala de confusão de bico mas a confusão de bico não acontece em 100% das crianças né então nem em relação a chupeta e nem em relação a madeira então assim não se martirizem se essas alternativas todas não derem certo mesmo você tendo tentado várias vezes porque tentar uma vez só não vale precisa insistir um pouquinho mais mas assim nem todo bebê que mama mamadeira vai ter confusão de bico muitos bebês aleitam na mamadeira e depois quando a mãe está em casa preferem o peito o bebê também gosta muito de mamar no peito né ele nasceu pra isso ele nasceu sugando então não estou incentivando ninguém a usar mamadeira mas em alguns vários casos né presenciados enfim a Ana é um próprio exemplo disso essa criança consegue mamar a mamadeira quando a mãe está ausente mamar o peito pelo menos não é nunca a minha primeira escolha eu sempre tento essas outras alternativas antes mas muitas vezes o cuidador que está com a criança está inseguro muitas vezes o cuidador não tem essa disponibilidade de tempo ou enfim por N motivos não quer oferecer o copo a colher enfim então às vezes a única forma é usar a mamadeira e aí o que a gente pode fazer pra minimizar a gente pode usar livre demanda nos momentos que a mãe tem em casa caprichar no final de semana e botar essa criança no peito mesmo que no começo ele solte um pouco tenha um pouquinho mais de dificuldade então é claro que sempre a gente corre risco a vida é feita de correr risco a gente tem que botar na balança e ver o que vale a pena pra gente mas não vamos também condenar a mamadeira porque também salva muitos aleitamentos e se você mantiver leite materno dentro da mamadeira é mil vezes melhor do que fórmula dentro da mamadeira então a gente tem graduações aí e também se não tiver leite a fórmula vai ser alternativa mas a gente está tentando dar todas as possibilidades aí pra vocês é verdade não e assim quando eu decidi dar a mamadeira porque o Lucas ia pra creche ele ia ser cuidado pelas avós então foi a nossa decisão como família de dar a mamadeira só que eu tinha informação eu tinha informação então a todos os pequenos sinais que ele dava eu conseguia agir eu instruí a minha mãe instruí a minha sogra a como ofertar porque não é só ofertar né então você tem que tomar cuidado com aquela avó que quer cortar o bico né da mamadeira ah ele está fazendo muito esforço ele quase não consegue mamar vou cortar o bico então tem algumas coisas que é possível fazer pra e sempre eu fiquei muito atenta como eu tinha informação eu fiquei muito atenta porque tem muitas mães que dão a mamadeira e só percebem os sinais de confusão de bico quando acabou porque a criança já não é então é importante você ter a informação e quando você tomar essa decisão você saber o que está fazendo né então eu sou a favor de informar sempre a mãe sem julgamento nenhum mas que ela saiba o que está fazendo então é a mesma coisa o bico de silicone a sonda a mamadeira a concha essas coisas você tem que saber como usar pra que usar e quando tirar né então você tem que saber começou a dar confusão de bicos começou a recusar o seio tem que tirar então você tem que saber ter essas informações pra você navegar com isso de novo a primeira frase que a gente começou a live falando a informação é um item obrigatório e barato do seu enxoval não sei nem quanto custa mas é barato tem de graça no seu instagram tem de graça no meu tem um monte de outras pessoas que trabalham até que a Mariel falou que ela é fone consultora de amamentação então tem muita informação na internet claro que você tem que saber filtrar aí onde buscar essa informação mas tem muita gente disposta a ensinar hoje em dia acho que nunca antes estivemos numa fase como essa em que as pessoas dão informação de graça ajudam as pessoas de forma espontânea então é muito é uma era que a gente claro precisa filtrar saber filtrar mas é a gente tem acesso a informação de grande qualidade é Ana queria te agradecer muito já estamos nove horas aí não sei se dá tempo de a gente responder umas perguntinhas pra ver meu arsenal o que eu esqueci de falar acho que a gente falou de tudo falou de tudo eu vou responder essa última da Natália que eu não falei se você for voltar ao trabalho se você vai transportar leite você precisa ter uma térmica ah legal ótimo é verdade tem que guardar leite muito bom e tem aqueles packzinhos de gelo que você pode colocar dentro pra te ajudar a conservar vou mostrar aqui esse aqui é o último esse aqui vem assim vem um pack nossa é chiquérrimo muito bom eu acho que eu preciso procurar esse aí que eu acho que eu não tenho mas eu certamente vou precisar vou responder só a última pergunta aqui ó chupeta chupeta causa confusão de bico sem dúvida na verdade a chupeta muito mais que a mamadeira porque a chupeta a criança usa mais tempo né mamadeira é só quando tá mamando a chupeta às vezes a criança fica o dia inteiro com a chupeta na boca não é obrigatório caso é confusão de bico a gente tem uma estatística aí de 30 40% das crianças que fazem confusão de bico com bicos artificiais não é uma regra mas é sim um risco que se corre então toda vez que você pensar em dar chupeta você tem que lembrar que esse bebê pode sugar de forma diferente no peito pode começar a recusar o peito por conta do uso de bico artificial e a primeira conduta é sempre tirar e a retirada tem que ser 1, 2, 3 tirou, acabou vai chorar um tempo e não tem jeito ou a gente faz isso ou desmama também é uma opção se for essa sua vontade mas não é esse que a gente quer né o que você não quer para o seu filho não tenha no enxoval essa é a mensagem assim você acredita que eu ganhei uma chupeta? meu filho tinha 4 semanas de vida a primeira vez que eu ganhei foi uma chupeta eu falei não acredito uma chupeta uma pediatra já levei para o hospital não veio não veio com nome bordado com strass pérolas tem umas coisas nossa aí é para matar a intensivista de vez né porque a criança engole aquele negócio engasga e vai direto para o hospital Senhor Jesus amado e aquela chupeta com uma boneca pendurada aqui gente aquilo também é muito ruim porque pensa no peso além da chupeta causar alteração né de pálato de musculatura e de deixar o pálato agival pensa na chupeta mais uma boneca pendurada aquilo lá é o terror dos dentistas das pontas para marcar uma segunda live do que não ter no enxoval vamos embora é verdade isso é muito importante o que não ter no enxoval muito bom Ana queria muito agradecer foi sempre muito gostoso bater esse papo aqui com você obrigada mesmo pela disponibilidade de tempo eu vou deixar a live gravada no meu Instagram lá no IGTV então para quem não assistiu pode lá assistir e acessem o Instagram do Bebê Sem Forma da Ana tem ebook que tem todas essas informações em relação a que perguntaram aqui sobre congelamento de leite materno sobre armazenamento tem todas as informações que vocês precisam no feed mas para quem tem paciência de ler o feed tem o ebook dela e tem o curso como que chama o seu curso Ana? para aumentar a produção de leite como aumentar a sua produção de leite como aumentar a produção de leite esse é um curso que se eu não tiver uma facilidade é o primeiro que eu vou recorrer sem dúvida porque certamente precisarei voltar ao trabalho logo então muito muito obrigada agradeço a presença de todos aí mais de 100 pessoas aqui com a gente firmes e fortes eu acho que essa informação ajuda muitas mães e ajudam as pessoas mais importantes de todas que são os nossos bebês que são as crianças que serão beneficiadas com toda essa informação de qualidade com todos os benefícios do leite materno vocês não tem ideia de como isso salva vidas de como isso cria crianças e adultos saudáveis como o leitamento materno cada vez mais está de longe comprovado que faz milagres protege contra muita doença convite estou sempre à disposição já dê a ideia da segunda live que é pra você não esquecer de mim e aí a gente vai se falando gente bom fim de dia pra vocês fiquem todos com Deus tchau muito obrigada Anu beijão pra você e boa gravidez que você melhora os enjogos tchau tchau tchau